Música Consórcio hoje, Baimoto, é atrativo? Muito atrativo, primeiramente boa tarde. Hoje o nosso consórcio hoje, que nós da Baimoto, do Governador Valadares, trabalhamos, é o Consórcio Nacional Ronda. Ele é um consórcio que é regido pelo Banco Central do Brasil, então todos os consórcios associados têm a garantia hoje de um consórcio de segurança, é um consórcio hoje com entrega garantida pela fábrica, que nós da concessionária Baimoto, hoje de Valadares, estamos prestes a atender o consorciado e tirar qualquer dúvida. Trabalhamos hoje com consórcio com vários planos, prazos mínimos de 12 meses e prazos máximos de 72 meses. Trabalhamos também com grupos em andamento, com facilidade em retirada da motocicleta. Como se diz, lances médios, lances mínimos trabalhados. Bom, então uma pessoa, vamos supor que faça essa modalidade em 72 meses. É muito tempo. Quanto vai pagar a mensalidade? Hoje varia muito por modelo. Hoje trabalhamos com valor mínimo a partir de R$ 87,91. E também trabalhamos com valor máximo, que são os planos mais curtos, que seriam os planos de 12 meses. Aí trabalhamos com motos de pequenas cilindradas, como de altas cilindradas também. E vamos supor, Renato, que a pessoa seja sorteada, contemplada. Ela pode vender essa moto e continuar pagando? Pode ser feito, sim, a venda do bem para terceiro. Mas de que forma? Através da transferência feita pelo consórcio nacional Honda. É transferido todo o débito para o possível comprador. A moto continua alienada? Continuaria alienada até a quitação do bem. Agora, a gente falou de investimento. Quem quiser que o seu dinheiro renda muito mais que na poupança, é aconselhável fazer um consórcio Honda? O consórcio nacional Honda, ele é aconselhado com certeza para uma forma de investimento. Nós, vendedores, costumamos dizer para o consorciado no momento do fechamento da venda ou na prospecção que o consórcio nacional Honda, ele acaba sendo uma poupança forçada. De que forma? Na poupança, você guardando o dinheiro, a qualquer momento, a qualquer aperto, você consegue fazer a retirada dos valores. Já no consórcio nacional Honda, como é uma poupança forçada, você vai pagando a sua parcela devidamente, mensalmente, e automaticamente você consegue fazer a retirada dos valores no final do plano, quando encerra o prazo. Aí é dinheiro na certa, se a pessoa quiser vender esse bem. É dinheiro na certa. Lembrando também que o consorciado que é contemplado no período do pagamento do consórcio dele, a Honda, ela trabalha também com o sistema de rendimento. E essa carta de crédito, que no caso são os valores, ela tem rendimento também com o passar do tempo também. A Baimoto Vila Issa está situada na Avenida Engenheiro Roberto Lassans, número 1330, no bairro Vila Issa. Venha fazer uma visita, certeza de bons negócios. Renato Pacheco, 8832 5078, WhatsApp ou 9923 7974. E neste momento estamos recebendo Filipe...